Galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui uma super dica de como você aqui conseguir pegar os 400 pontos, gurizada, então vamos entrar aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já tô conseguindo aqui pegar os 400 pontos aqui, mais 400 pontos, ultimate, mano, do TOTS Então, como vocês podem ver aqui, gurizada, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou dar uma dica muito boa pra vocês que estão conseguindo montar esses 3 jogadores aí Upar eles até vocês conseguirem pegar, entendeu? Então galera, como você pode ver aqui, eu tenho aqui o Marcelo aqui, que é aquele jogador que a gente ganha na terça-feira Toda terça-feira você ganha um jogador aí bem fácil de pegar, que ele tem um geral 86, né? Então eu peguei aqui o Marcelo aqui e esse outro jogador aqui que é da Bundesliga, um da Ligue 1 e um da Bundesliga E o Fabinho aqui é aquele caminho da comunidade que você tem que pegar um jogador TOTS titular Então, agora eu vou mostrar pra vocês a super dica de como eu fiz isso daqui, ó A gente pega os jogadores aqui no overall 86, então eu peguei upei ele, gurizada, até 9 e 1 Os dois que eu peguei aqui O Fabinho, eu também upei até geral 90, que o geral dele é 86 também Então, galera, vou dar uma super dica pra vocês Tomara que vocês tenham coins pra vocês vestirem e alguns XP, que vai dar muito certo Então, eu vim aqui no evento dos ídolos, né? Eu não tava fazendo muito isso daqui, eu só fiz porque eu precisava do XP, ó Tipo, todos os primeiros aqui, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, menos o do Pelé Porque o Pelé vai muito XP Então, ó, como você pode ver aqui, ó Ó, já é 80, 11 jogadores exatos Então, é bem fácil você fazer isso daqui E qual que é a recompensa, mano? Ele dá bastante XP Dão 250 de XP, como você pode ver, ó 250 mil de XP Mais 2 milhões e 500 Então, eu fiz 3 vezes isso daqui, mano Cadê os que eu fiz aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho que, ó Eu fiz aqui do Del Piero Fiz aqui, acho que do meio campista também Vamos ver aqui Ó, fiz aqui do Ricard Também fiz aí, ganhei os XP deles E do Pires aqui, ó Pronto Então, eu já ganhei bastante XP Aí eu peguei e fui aí, eu peguei o jogador até 9 e 1 E agora eu pretendo fazer o mesmo com o próximo Então, mas como eu fiz isso? Eu peguei e fui no mercado, comprei jogadores ao overall 77 77, botei 79, botei 80 de geral com pouco XP Tipo, 10 mil de XP Você já bota o geral 80 no jogador 77 Então, você vai gastar só 80 mil E depois você vai ter uma recompensa de 2 milhões e 500 Então, por isso que vale a pena você estar fazendo aquele evento lá dos icons, beleza? Aí você vai ganhar um XP, vai ganhar coins E você vai poder estar investindo aqui nesse evento aqui, né? Nesse SPC aqui de TOTS Ultimate, beleza? Então, vamos entrar aqui no meu TOTS Ultimate Vou estar agora recebendo aqui os 400 pontos O que eu vou fazer com isso daqui? Então, eu vou querer uma dica de vocês aí Qual jogador eu posso pegar, estar pegando Porque, ó, eu vou ter muito ponto agora Vamos ver o total que eu vou ficar aqui, ó Espero que seja bastante Vamos ver aqui Eu fiquei com 759, muito ponto, né? Então, galera, agora eu quero a dica de vocês aí Qual jogador eu posso estar pegando Eu também quero fazer aqui Esse 750 ponto Então, eu vou pra mil e alguma coisa, mano Nossa, é muito ponto, né? Gorizada Então, como você pode ver Eu também quero fazer esse desafio aqui Ele é mais complicado, né? É GR9-2 O outro é GR9-1 Agora minha meta é fazer esse 750 aqui também E eu queria a dica de vocês Pra qual jogador eu posso estar pegando Eu quero pegar um jogador GR9-5, beleza? Me dá a dica aí de qual jogador eu posso estar pegando E já pode contar com os 750 pontos aqui a mais Porque vai dar muito ponto quando eu pegar isso daqui E pode ser vocês que eu vou pegar, gurizada Eu vou batalhar, mano Eu vou fazer bastante aquele evento dos ídolos lá Pra mim conseguir pegar isso daqui Porque vale a pena, mano Eu não gastei quase nada de coins O que eu gastei eu recebi depois, né? Que a gente recebe 2 milhões e 500 Então, vale a pena Então, é isso aí, gurizada Espero que vocês tenham entendido a dica aí Faça isso que vai valer muito a pena, beleza? Então, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui!